Bom dia família 78 Trintal, tudo bem? Sim, eu tô lisinho, ó! A gente vai ter uma série especial essa semana Tô indo pra Miami agora Na viagem eu vou contando um pouco de novidades pra vocês Bora pegar a estrada Acabamos de entrar na autoestrada Você pega a turnpike Vai, 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 vai A velocidade dela aqui é 70 milhas por hora E isso você tem que tomar cuidado Que em alguns lugares você tem velocidade mínima também Se eu não me engano é 50 milhas por hora Então quer dizer, você tem que andar dentro da média Nem muito rápido, mas também Nem muito devagar A visão de chegada é daqui 4 horas E, como eu falei, vocês vão comigo Miami me lembra muito a minha chegada aqui em Orlando Há um ano e 4 meses atrás A gente chegou por Miami Eu conheço pouco de Miami Eu já fui umas duas vezes Confesso que eu achei muito agitado Já tô virando um tiozinho Acho que já prefiro já Um pouco mais da calmaria de Orlando E acho que consegui um hotelzinho bom Vou pagar aí uma faixa de 60 dólares Ele é literalmente no aeroporto, olha só Já se passaram tipo 3 minutos E essa pista ela é igual o tempo todo É só uma reta, que coisa chata Mano, você tá reclamando do que cara? De dirigir durante o dia A noite que é cansativo, velho É uma reta só na escuridão e não chega nunca, ó Na Turnpike, os postos pra descanso, posto de gasolina e tal Fica do lado esquerdo É aquele lado aqui, ó E a aqui que sim É uma entrevista É uma entrevista E o pelo menos também O que é que vai ser o Rio Que é que vai ser o Rio Então a emoção confirma o sentimento Louca, louca, louca Evolviste louca e disparaste frente a mim Que te havias enamorado hace unos años E te sirve nada Galvez, quando vocês estiverem estudando e vendo as regiões dos Estados Unidos Lembrem-se sempre que uma região não representa a outra O que eu quero dizer com isso? Em Orlando é muito difícil você ter trânsito e ficar parado Em Miami você já fica muito parado Então não assista simplesmente um conteúdo de Orlando e pense assim Ah que legal, nos Estados Unidos não tem trânsito Isso não é verdade Existe trânsito sim Principalmente quando você pega as grandes metrópoles como Nova York e tal Aí fica pior ainda Aqui para muito, porque tem muito desses transportes de traslado Que leva o pessoal para os hotéis E aí eles param mesmo assim Porque não tem acostamento E aí acaba parando um pouco mais o trânsito Olha lá, tá vendo? E você quer saber como foi todo o nosso processo Como é que foi os preparativos de documentação Como é que foi a parte emocional A parte de falar com a família Quais são os contatos aqui de agências De carro, agências bancárias Lugares para locação de casa Escritórios que fazem a locação direta Tudo isso está sendo preparado e colocado lá no nosso blog Exclusivo dos 78 centavos Dá um clique aqui embaixo no primeiro link na descrição Você vai fazer a sua pré-inscrição lá São apenas 10 dólares por mês Mas você vai ter um conteúdo sempre atualizado de 15 em 15 dias Porque eu vou estar na rua pesquisando, vendo coisas novas Sempre nesse equilíbrio, tá? De documentação Barra comportamental Barra nossa experiência Já sabe, né? Se gostou desse vídeo, compartilha com seu amiguinho Mostra pra ele um pouquinho dos 78 centavos Deixa seu comentário Que eu sempre quero saber o que você achou Desses materiais que a gente produz Deixa sua inscrição também Porque pode ser que a gente tenha outros capítulos de Miami Ou não, nunca se sabe Mas conteúdos bons sempre vão ter por aqui E a gente se vê muito em breve, beleza galera? Obrigado aí mais uma vez por assistir mais um vídeo dos 78 centavos A gente se vê, valeu e tchau!